Solo, acho que é o maior patrimônio que o senhor e a senhora tem. Mas o solo não é apenas a questão química, a questão de vida no solo torna-se cada vez mais importante. Talvez uma terceira revolução na agricultura seja a agricultura levando em conta a biologia e a vida do solo. Foi esse o seu tema dessa palestra, Maria? Exatamente, esse foi o tema da minha abordagem, que ela acabou, de certa forma, complementando o que os outros dois profissionais abordaram, que foi a parte de física e de química do solo, e que o componente biológico é quem vai conseguir efetivamente fazer com que a física e a química funcionem dentro do solo. Se a gente não tiver esse componente biológico, a gente não vai ter acúmulo de matéria orgânica, porque é a biologia que decompõe a matéria orgânica, e não vai ter estruturação, porque ela também faz a parte de estruturação no solo. Como é que o produtor que está nos assistindo pode avaliar a sanidade, a vida no seu solo? Pois é, entre os vários grupos de organismos que existem, e que daí também eu acabei ressaltando durante a abordagem na trincheira, é que tem um grupo que a gente acaba esquecendo um pouquinho, que a gente chama de macrofauna do solo, que são os organismos visíveis. Então, todos os organismos que a gente consegue visualizar no solo, a gente considera ele como macrofauna. Acabei explicando algumas categorias, como os transformadores da liteira que ficam na superfície, ou os engenheiros do ecossistema que vivem no interior do solo. Então, desses dois grupos, por exemplo, dos transformadores da liteira, se o agricultor quiser ali na superfície ver na palhada, ver se tem piolho de cobra, se tem baratinha, se tem organismos que estão ali, que ele consegue enxergar, que estão fragmentando matéria orgânica, é um indicador fácil dele visualizar e ver o que está acontecendo. Ou seja, assim, quanto maior a riqueza de organismos que ele conseguir identificar na área dele, mais rico e mais biodiverso está o ambiente dele. E se ele tiver a curiosidade de cavar um buraco e lá encontrar minhocas, que é um indicador universal às minhocas, todo mundo sabe que as minhocas fazem bem, pela estruturação, pela galeria que produz. Mas nós temos ainda as larvas de besouros, os corós, temos os cupins e as formigas, que apesar de terem esse preconceito de serem insetos ruins, eles são organismos que vão trazer benefício para o nosso sistema. Porque os cupins e as formigas constroem ninhos, estruturas que concentram nutrientes que também são usados por outros organismos e também para as plantas para reter, absorver nutrientes. Marê, hoje se usa tanto produto químico na lavoura, usa cloretos, usa fosfatos acidulados, usa nematicídios. Até que ponto isso está impactando na vida do solo? Pois é, é uma questão da gente começar a repensar também, porque usamos muito agroquímicos e de certa forma, se eles estão disponibilizados para usar, porque foram testes, foram feitos testes com organismos, existem organismos testes para solo, para eles serem disponibilizados, no entanto, as espécies que são referência não são as mesmas que ocorrem no campo. Então, por exemplo, a minhoca, que é a espécie tipo que é utilizada para um teste ecotoxicológico e disponibilizar um agroquímico, é a minhoca da compostagem e ela jamais vai crescer numa lavoura. Então, a gente não sabe se o efeito desses agroquímicos é o mesmo para as espécies que a gente tem na nossa lavoura ou espécies nativas. E aí a gente também coloca que, por exemplo, um fungicida que está sendo utilizado, o espécie dele não vai ser somente aquele fungo que está atacando a planta, mas toda uma rede de fungos e outros organismos que estão atuando no sistema. A gente não consegue viver sem o agroquímico, isso é uma utopia. No entanto, na medida do possível, se a gente trabalha com a rotação de cultura, se a gente atende aos preceitos de um sistema plantio direto com qualidade, que é o aporte de biomassa para você aumentar essa rede de interações dos organismos, a estruturar o solo e ter ele quimicamente equilibrado, a gente automaticamente, por ter um ambiente mais equilibrado, a gente vai reduzindo aos poucos o uso dos agroquímicos também. E devolvendo dessa forma a vida para o nosso solo. São essas recomendações de uma técnica, uma profissional, que já é a segunda geração que trabalha nessa área. Não sei se eu estou errado. Seu pai foi um pioneiro do plantio direto no Brasil, até hoje fala-se muito dele. E você, como bióloga e como estudiosa do assunto, está dando prosseguimento a esse trabalho, né, Maria? Justamente. Eu já sou uma segunda geração, assim, de profissionais. O meu pai ainda, ele diz que ele não é, ele é agricultor, né, ele é um autodidata. Foi o primeiro agricultor a fazer o plantio direto no Brasil, então é um orgulho nosso, realmente, da gente ter tido uma pessoa que teve uma visão como teve. E junto eu, o meu irmão também, que é agricultor e agrônomo, na forma dele, a gente vai tocando esse trabalho que o meu pai construiu. O meu pai costuma dizer, assim, que eu explico cientificamente aquilo que ele e os outros agricultores falavam lá no final dos anos 70, que é do ponto de vista da biodiversidade. Porque tanto que, né, eu sou, um dos meus bichinhos preferidos são as minhocas, e a minhoca é o nosso símbolo do plantio direto. Eles fundaram o Clube da Minhoca, que virou a Federação Brasileira, né? Muito obrigado, Marie. E nós dividimos com você esse orgulho do seu pai. Eu acho que a revolução que o Brasil está tendo na produção agropecuária deve-se muito a esse trabalho dele pioneiro aí. Sim, exatamente. É um orgulho grande. A gente só espera que os agricultores se conscientizem um pouco mais e que retomem um pouco dos nossos conceitos e definições e vamos fazer um sistema plantio direto com qualidade para a gente conseguir manter o nosso solo vivo e produtivo por muitas gerações à frente aí. Bom, esse é um recado de quem entende o assunto e leve a sério. Sustentabilidade passa pela saúde e pela vida do solo. Muito obrigado, Marie. Eu que agradeço. Muito obrigada.